Fim de semana Se ele não for, ela te segue Na maior tronca, chega de leve Dá o bexame, aí já era Segura a fera, não é brincadeira Mamam, 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 Maria Mamam, 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 Maria Mamam, mamam, Maria Mamam, 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 Maria Lá pelas nove eu passo lá, naquele lance pra te pegar Tô numa de ti azar a gatinha, o sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixa de sair assim, manda a vizinha atrás de mim Me liga mesmo, pintar na dança, lembrando a hora do rango na mesa Mamma, 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 Maria, mamma Até que a mamá é boa gente, mas não se toca e não vai fundo Diz que esse papo de chegar junto, não tem respeito, é coisa do outro mundo Mamma, 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 Maria, mamma 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 Mamma, mamma, mamma Mamma, 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 Maria, mamma Mamma, 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 mamma Mamma, 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 mamma Mamma, mamma, mamma Mamma, 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 mamma